Cuida de mim Vem que preciso, você é bem perto É o que preciso, traz seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembranças trazem saudades A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós É emoção, muito amor Na sua voz Com vocês, o mais amado do Brasil Amado Batista Preciso de alguém que cuida de mim Estou cansado de viver assim Estou só, muito só Tão só Vem que preciso, você é bem perto É o que preciso, traz seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembranças trazem saudades A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim